Seja um sócio torcedor, seja Botafanático. Ajude o fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da rede de vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou Botafanático, e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Botafanático. A camisa estreou aí no Jogo do Santos. Chegou assim como grande novidade. O pessoal gostou bastante. Está uma procura grande. A gente já está vendendo. E é isso aí. Mais um uniforme para movimentar a loja. Movimentar o público botafoguense. Então, a gente tem a camisa nova, o calção e a meia também. Inclusive, como já vinha sendo feito com as outras duas camisas de jogo, há a possibilidade de personalizar a camisa também. Tem. Mesma coisa para o terceiro uniforme. Pode ser colocado o número e pode ser colocado o nome. E os patrocínios, né? Para quem gosta e tal. É só vir aqui e a gente personaliza. Fica quanto a camisa, quanto fica também com a personalização, números, nomes? Bem, a camisa, ela segue o mesmo valor dos outros uniformes. R$ 149,90 a camisa, R$ 80,00 o calção, R$ 29,90 o meião. Para personalizar, R$ 8,00 por número, R$ 3,00 por letra. Lembrando que os patrocínios não têm custo, tá? Para quem quiser vir colocar os patrocínios, a gente coloca sem custo. Agora, são formas de pagamento, tem outras facilidades também? Isso. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou no cartão, até em três meses, sem juros. Para fechar, além da camisa, o Pantera Shop tem alguns outros produtos, os bonés, tem alguns artigos novos também para a torcida poder desfrutar? Tem, tem sim. A gente continua com a linha casual de polos, tem roupa feminina, saia, saia short, mochila, da Adidas, bonés, fora os acessórios, né? Squeeze, agenda, chaveiro, roupas de bebê. Então, vale a pena, pessoal, quem ainda não viu, vir conferir os produtos daqui do Pantera Shop. Lembrei agora também, a venda na loja física e também pelo site, né? Isso, pelo site, a camisa já está disponível pelo site também, ou aqui na loja física com a gente.